Tá na praia pra se molhar Telefone pra contato 9932-7179 Fale com Fábio Baratino Isso! Inocente Produções Alô, André Maxiliano É Patroa Lilian Alô, Barão É a Berta Quinta-feira tem blitz Bota o biquíni, bebê Tá fazendo calor Chega o verão, é sucessagem do Aracu Bota o biquíni, bebê Tá fazendo calor Chega o verão, é sucessagem em Salvador Tá na praia pra se molhar Você que tá em casa agora, pega sua escongelada, pega agora Tá na praia pra se molhar Tá na praia pra se molhar Tessa escongelada que eu quero ver Manda na água Quero ver Manda mohada Quero ver, eu quero ver, escuta o poema, outro biquíni bebe, tá fazendo calor, Chico Verão é sucessagem salvador, tá na praia pra se molhar. Tchau, tchau.